Olá pessoal, tudo bom? Eu continuo agradecendo todos vocês que se inscreveram no canal para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Gui e o canal é voltado para costura, para modelagem para algumas manutenções de máquina respondendo a pergunta da Cristiane Dantas que ela informa que não está laçando os pontos na máquina e a pergunta da Angela Matos ela fala que a bobina não para no lugar no momento que ela costura e quando começa a costurar a trava então nesse vídeo eu vou mostrar onde eu acredito que deveria ir para ajustar a parte da laçadeira embaixo para poder ver se consegue caso vocês não consigam visualizar nesse pequeno vídeo seria aconselhar vocês procurar um técnico para verificar o que está acontecendo mas procurem refazer tudo todas as dicas que eu dei no canal procurem refazer, se não der certo aí sim gente, procure um técnico porque aí eu já não vou saber responder mesmo estou aqui bom, eu sei que vocês não devem estar querendo saber se eu estou aqui ou não vocês querem saber o que pode ser feito bom respondendo a pergunta da Cristiane Dantas que ela falou que não está laçando os pontos aqui eu já virei a minha máquina ela é muito pesada dá dor até nas costas mas toma muito cuidado na hora de virar para que você não tenha não caia no pé porque se cair no pé já viu porque ela é de ferro então olha só eu coloquei ela aqui em cima que é para mostrar para vocês aqui ó aqui ó ai gente que perigo ui desculpa aqui tem a caixa da bobina tá e aqui tem dois parafusinhos aqui dentro não sei se vai dar para ver dois parafusinhos aqui deixa eu segurar a máquina se não cai no meu pé olha aqui aqui é um parafuso e aqui é outro deixa eu ver onde está o outro gente cadê os parafusos aqui ó dois parafusos tem esse tem esse e tem esse aqui então vocês procuram apertar esses parafusinhos aqui verifica se isso aqui está muito folgado porque a minha está super apertada então são os dois únicos parafusos que eu acredito que deve mexer para poder ajustar mas antes disso tirem a a máquina da tomada para não tomar choque caso o contrário não dê certo eu aconselho vocês levar no mecânico para eles trocarem a pecinha ou vocês compram e colocam porque eu ouso a colocar as coisas mas eu pergunto sempre para o técnico se é fácil se é difícil bom gente eu acho que eu quase deixei a máquina cair aqui mas tudo bem a próxima pergunta é a Vanessa Ribeiro ela falou que ela tem uma Singer C15 e a linha está quebrando quando ela costura a linha de cima está quebrando e o retrocesso não costura se a linha de cima está quebrando eu aconselho a ajustar no tensor a tensão da máquina a tensão da linha procura passar a linha corretamente coloca a agulha corretamente e se mesmo assim não der certo procura ajustar os dentinhos porque se o dentinho não tiver ajustado o retrocesso não vai funcionar direito tudo isso é o que aconteceu comigo tá gente estou deixando bem claro isso não deu certo procura o técnico só ele vai saber te responder a Bruna Ferreira ela fala que na máquina dela que é uma Eugin não tem os parafusos na chapa porque quando eu fiz o ajuste dos dentinhos da máquina antes de iniciar eu tiro aquela chapa e tem dois parafusos então eu tirei aqueles parafusos nas máquinas atuais não tem realmente os parafusos a chapa é só você desencaixar que já sai tá então agora a Coracy Marinho ela fala que a máquina ela tem uma máquina parecida com essa que eu tenho e ela gostaria de alinhar a agulha no buraquinho porque toda hora que ela costura fica meio fora bom Coracy eu acredito que você deveria trocar a agulha para que você possa ter uma outra visibilidade se mesmo assim continuar use somente a agulha para a máquina reta doméstica se você for usar a agulha para máquina industrial ela vai quebrar porque eu já fiz o teste e não deu certo então faça isso caso contrário vai ter que procurar o técnico para verificar se está alinhado aquela parte que encaixa a agulha uma das vezes que aconteceu isso era porque ou a gente costura tecido muito grosso e aí entorta a agulha o fato da gente costurar com alfinete gente às vezes eu acho que eu não olho para a câmera mas estou me policiando e às vezes o fato de você costurar com alfinete a ponta da agulha bate no no alfinete ela dá uma entortada na hora de puxar a agulha de tirar o tecido você puxa para tirar o tecido você já dá uma entortadinha na agulha então verifica tudo isso porque a agulha tem vida útil agora a Angela Matos ela fala a Angela Matos é aquela que eu já respondi é da última pergunta né agora a Francisca Socorro ela fala que a agulha está batendo no calcador o que ela faz bom Francisca é o mesmo caso da Michelle eu te aconselho a fazer exatamente isso trocar a agulha evitar costurar com alfinete toda vez que chegar perto do alfinete tira e costura tira e costura ou alinhava mas evita mesmo porque isso acaba danificando toda a agulha e com isso acaba quebrando a ponta e aí no caso vai costurar o tecido fino ela puxa bom gente o vídeo é isso basicamente é isso é respondendo algumas perguntas algumas outras eu já tinha respondido antes nos comentários eu agradeço mesmo de gratidão todos vocês quero agradecer também um rapaz que deixou claro que a máquina borda que eu não tinha tanta certeza ainda mas realmente ela borda tem alguns canais no youtube que mostra como bordar com essa máquina e é isso espero que vocês tenham gostado deixe seus likes quem quiser me mandar tecidos o manequim de costura algum estou dando sugestões hein gente alguma coisa referente a modelagem pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou deixar no box de informação aceito sem tecidos algumas pessoas já me perguntaram se eu gostaria de receber tecidos lógico né gente que eu aceito eu gostaria muito de um mês que vem fazer um vestido de noiva aqui com vocês no canal todo o processo sem véu porque eu não gosto de véu mas eu respeito quem gosta deixando bem claro eu sou muito fanática por vestido de noivas e gostaria de fazer um vestido retrozinho então se alguém aí do outro lado quiser me oferecer de coração o tecido lindo para fazer um vestido de noiva aqui no canal eu estou aberta a receber esses brindes esses mimos que eu vou receber com muito carinho também estou precisando mesmo de um manequim de preferência um 40 que é um tamanho adequado para fazer as roupas e com isso a gente acaba fazendo mulagem no manequim espero que vocês gostem do vídeo deixe seus likes se você gostou e até o próximo vídeo tchau 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 tchau